E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, velho, a gente não se escuta! Não, não. Não, não. Caralho, que bom! Não, não. Agora você vai morrer. Não, não. O que é isso? 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 Você é um gringo! Você é um bando! Giovanna! O que é isso? Você vai ficar bem. Não, 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 não! Você não quer fazer isso! Vamos! Vamos, 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 vamos! Por que eles fizeram isso para Marcelo? Isso é uma maneira legenda de um gancho de matar pessoas. Isso não é uma gancho de rua. Eu acho que eles querem que as pessoas pensam que eles são. Com isso, eles conseguem justificar as mortes de hoje e as pessoas que eles fizeram. Shhh! Quem fez isso? Foi um americano. Foi? Foi? Ele está acreditando em você pela morte de seu amigo. Porra de americano! Cosa! Morre, porra! Caralho! Contra ele! Mata ele! Pode deixar, eu mato. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Passos said there's a good place to hide in the back. I'm just trying to stay calm. Come on, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go. I guess this is it. No, keep going. That's a girl. You're coming up. This way. In here. Let's try to stay calm, all right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You better be shitting me. Me and Raul? Passos, you call him. We just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that too, long time ago. What happened? This didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Passos is a lucky guy. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse and search for all the parts. We have to find the men and the Americans too. Okay. Okay, Chef. Search for all the parts. We're going to be able to kill everything, okay? We're going to be able to kill everything, okay? Okay, Chef. Met! Let's go! Look at this, son of a bitch! Fuck, people! Fuck! Fuck! Fuck!